Hoje pela manhã o novo diretor de futebol da equipe do Curitiba, João Carlos Viali, foi apresentado aos jogadores e também à imprensa no CT da Graciosa. E o diretor chega dizendo que a prioridade é tirar o Curitiba da zona de rebaixamento. A prioridade no momento no Curitiba é ser o 16º colocado no campeonato brasileiro. Essa é a grande prioridade do Curitiba. Uma vez que essa meta, eu acredito, seja alcançada, nós vamos partir para uma outra etapa. Mas a prioridade no momento é ser o 16º e fazer com que o Curitiba permaneça na primeira divisão. Viali também falou sobre o novo treinador do Curitiba, Ney Franco. Eu acho o nome ideal para o Curitiba no momento. É um vencedor já no futebol brasileiro. Foi pelo Patinga, se não me engano, campeão em Minas. Trabalhou com um longo período no Flamengo. Esteve aqui em um outro clube, aqui no Paraná. Fez um excelente trabalho. Ficou um ano no Botafogo. Todos se sabem a caixa de pressão que é o Botafogo no Rio de Janeiro. Nenhum treinador, se não tiver qualidade, consegue permanecer num clube carioca durante um ano como ele permaneceu. Eu acho que foi um nome para o momento do Curitiba excelente. Sobre sua função dentro do Verdão, Viali manda o seu recado. Pode chamar de diretor, de supervisor, de coordenador, de corneta. Mas o importante é que nós estamos aqui para trabalhar pelo Curitiba. Designação, cargo, função, isso é secundário. Mas além da apresentação do novo diretor de futebol do Curitiba, João Carlos Viali, hoje pela manhã aqui no CT da Graciosa, foi anunciado o novo patrocinador do Coxa. Se trata do Banco BMG. O Banco BMG criou um fundo de investimento para futebol, que está sendo lançado agora. E o Curitiba é um dos primeiros parceiros do banco. E essa primeira parceria surgiu com esse patrocínio até fevereiro de 2010, sendo patrocinador master do clube, com direito exclusivo de renovação até dezembro de 2010, até final do ano que vem. Está dentro dos valores que a gente estava pedindo no mercado, então o clube está bem satisfeito com isso.